Ontem surgiu uma informação que pode fazer o Vasco finalmente ter sucesso nas trativas com o volante Gustavo Cuejá, ex-Flamengo, atualmente no Al-Rilau. O técnico Tite, ex-Seneção Brasileira, atualmente desempregado, ganha força para assinar com o Clube da Arábia Saudita e, com isso acontecendo, terá um papel fundamental no futuro do colombiano.